Está aqui o Doni, goleiro do Corinthians, defesas importantíssimas no começo do segundo tempo. É o dia mais feliz da sua vida. Com certeza, acho que é uma grande partida, a melhor da minha vida e infelizmente deu no que deu, deu o título. E vamos comemorar depois do gol!